e o episódio de hoje é aquele episódio que faço todo final de mês toda última quarta-feira do mês eu falo sobre o catarse né os projetos que estão terminando no próximo mês ou nos últimos dias desse mês que eu tô falando no caso a gente tem abril então tem alguns dias para o final de abril temos três dias mais os os meses de maio pelo menos 20 25 dias de maio que eu vou falar sobre esses projetos bem para quem não conhece catarse é uma plataforma de financiamento coletivo e tem qualquer tipo de qualquer tipo de produto qualquer tipo de possibilidade de você conseguir financiamento desde projetos aqui são todos os projetos mas tem arquitetura e urbanismo fotografia gastronomia projetos pessoais eventos fotografia socioambiental então se você tem um projeto para tentar e precisa de um dinheiro e você não tem como ter esse dinheiro e quer tentar jogar para as pessoas que possam te ajudar né vindo do Brasil inteiro até fora dele prepara um projeto legal e aqui você consegue fazer essas aqui você tem essa possibilidade no programa né que eu faço aqui no chapéu do pressa eu falo especificamente né faço uma seleção sobre coisas de jogos literatura e quadrinhos vamos começar aqui com os com literatura aqui eu começo com o Rio com de Carolina Mancini Carolina Mancini é uma autora de terror e me Rio é uma uma das obras principais dela uma autora brasileira e ela fala sobre o horror do isolamento né uma distopia sobre isolamento e engraçado que ela escreveu esse livro foi lançado em 2018 2019 e ela não sabia ela na verdade que alguns meses no ano seguinte ia estar todo mundo isolado é interessante essa obra ela até comenta um pouco no vídeo mas entra no projeto para vocês conhecerem um pouco mais e esse Nihil ele ganhou alguns prêmios aqui tá um pouco né como que a capa mas ele foi o vencedor do prêmio Odisseia de literatura fantástica de 2019 como melhor narrativa longa de horror e depois no mesmo ano ficou em 13º lugar no ranking 60 melhores livros de terror né de terror nacional da década não foi nem do ano ano foi da década pelo Rafael Michalski que é o o o dono lá que escreve o site no site biblioteca do terror aqui o projeto vai até o dia 10 de maio e ele tem a partir de 40 reais você consegue você recebe o livro num frete de 12 ou seja 52 reais para o Brasil inteiro em junho junho de 2021 é quando vocês quem fizer o financiamento vai receber como eu disse até o dia 10 de maio só tinha separado esse esse livro depois a gente vai para um livro-jogo entrando já mais na linha dos jogos sobreviver livro-jogo lançamento do lugar Gabriel Garcia Castelo livros-jogos são um livro que mistura um pouco de literatura com jogos livros obviamente acho que lembra um pouco de RPG tem alguns livros que inclusive você faz a sua ficha né do de personagem para embarcar na aventura a ideia principal do livro-jogo é que a cada página que você lê ele te ambienta numa numa proposta você vai lendo alguma alguma aventura alguma narrativa e ele te dá escolhas para você ir para um lado para o outro e isso pode resultar na sua morte no sobreviver o Gabriel ele cria um universo né uma praga zumbi no na cidade de São Paulo então a história vai se passar no centro de São Paulo quem conhece acho que vai gostar bastante aqui só para vocês terem uma ideia quando chega determinado determinado local na determinada página ele te dá a escolha de ir pelos trilhos ou ir pela avenida isso vai mudar completamente a história um diferencial que tem nesse livro é que ele colocou alguns 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 itens que você pode você pode obter obter ao longo da história pode trazer sorte ou azar e acho que mais interessante são os QR codes que tem algumas páginas e vão trazer sons na história pistas mistérios cenas imagens exclusivas e até algum susto né criando essa ambientação então esse cenário ampliado do livro-jogo o livro-jogo que você já participa mais do que um livro aqui ele aumentou ainda mais essa realidade o livro vai ter 260 páginas ele é pode ser conseguido até dia 8 de maio né o financiamento coletivo até o dia 8 de maio a partir de 65 reais mais 15 de frete com entrega o livro-jogo que foi prevista para junho de 2021 aí em seguida a gente vai efetivamente por um jogo é um jogo de tabuleiro da ms jogos do Marco Macri Marco Macri é um dos designers mais conhecidos mais com maiores trabalhos né que mais fez jogo aqui no Brasil e aqui é um dos jogos dele que fez sucesso em 2015 inclusive ele ganhou um prêmio né de escolha do público pelo prêmio Ludopedia Ludopedia um tipo de um banco de dados onde você faz você se cadastra sobre jogos aqui do Brasil eu tenho meu cadastro lá e alguns jogos já já cadastrados e bem é um prêmio reconhecido e ele ganhou em 2015 como a escolha de design dos do público né e agora em 2021 ele tá relançando o jogo pela MS jogos a o interessante dessa MS jogos é que foi no meio do ano passado o Macri ele fez uma repaginada do seu de um outro jogo que se chama dogs um jogo de tabuleiro que virou um card game eu cheguei a participar cheguei de falar aqui no canal e por causa da MS jogos de contatos da Luden spirits EA MS jogos elas conseguiram fazer apoios com outras lojas de jogo de tabuleiro então foi possível não pagar o frete isso nossa ajuda bastante bem a história né o jester ele é um jogo sobre de dois a quatro jogadores onde os jogadores são bobos da corte eles têm que agradar o rei se transformar no próximo bobo da corte e principal aqui só para vocês verem o que vem dentro do jogo o tabuleiro e ele basicamente é um jogo de gestão de mão controle de área na influência de área e seleção de cartas para vocês conseguirem mais pontos e assim conquistar o seu lugar do lado do rei como o bobo da corte principal tem um monte de meta extra também que já foram já foi conquistada acho que eles vão conquistar todas as metas extras o jogo ele vai pode ser é financiado até o dia primeiro de maio e ele parte de 175 reais com frete como eu disse que pode variar ele só vai ser cobrado no quando quando for enviado na efetivamente mas dependendo de acordo da MS jogos com algumas lojas de tabuleiro é possível conseguir sem pagar frete nenhum bem a entrega já está prevista para agosto de 2021 em seguida a gente vai para dois rpgs né aqui a gente tem samurai ordem das katanas e chover e relampiar no chover e relampiar o jotum raivoso ele trouxe três livros na verdade o próprio chover e relampiar que é um jogo de rpg onde os personagens vão ser médios urbanistas no brasil da década de 30 e 40 enfrentando perseguição religiosa racismo e todas essas coisas que a gente odeia mas ainda existe até hoje mas além do chover e relampiar ele tá trazendo também no rastro do terreiro que é um livro acadêmico dos bastidores de chover e relampiar né toda a grande pesquisa tudo o que ele fez para envasar esse jogo e tem o resistência glork que é um outro rpg sobre calangos antropomórficos no planeta da churuba é uma fantasia cômica sobre calangos no lugar de personagem né os seus personagens vão ser calangos enfrentando vários vários problemas é interessante a a proposta dos de todos os jogos a o de os desenhos eles são mais mais simples aqui a gente tem algumas algumas demonstrações de como é a arte externa arte interna da capa e tal e do do autor mas mais interessantes são os o sistema né é o sistema que ele tá propondo aqui a meta flex então mesmo não conquistando seis mil anos o produto vai ser enviado para todo mundo mas o projeto ele termina no dia 20 de maio a partir de 20 reais é possível conseguir os os pdfs mas a partir de 60 você já consegue receber o formato físico pelo menos chover e relampiar e depois tem outras metas mais para baixo o livro ele vai estar pronto para novembro de 2022 e aqui não tá indicando o frete se o frete vai ser gratuito ou ele vai ser cobrado na hora no dia do envio o outro livro de rpg samurai a ordem das katanas do ricardo santos ele usa o sistema de 20 para o jogo e vai se passar no universo é um japão histórico mas que mistura um pouco da fantasia né da da mitologia japonesa uma proposta interessante eu acho sempre legal trazer esses outros esses outros universos que a gente já tá acostumado a ter dragões goblins orques mas quando a gente tem uma fantasia étnica ela é bem ela é bem interessante né ela traz outros elementos culturais enfim esse projeto ele vai até o dia 25 de maio então tem tem um tempinho ainda e a partir de 25 reais vocês conseguem o pdf mas a partir de 50 com o frete gratuito e já vocês recebem recebem o livro bem bem interessante o livro ele vai ele tá previsto para junho de 2021 agora a gente vai começar com os quadrinhos né Great Morning Inc do Gustavo Padilha Costenaro aqui o Gustavo vai trazer uma proposta que vai misturar um pouco dos mangás com essa brasilidade brasilidade dos memes eu já vou mostrar os o traço dele ele lembra bastante isso a história vai se passar com um grupo de amigos que decide participar do maior reality show de assassinos que a televisão já já viu a capa me lembrou muito 20 century boys esses personagens o tipo de tipo de pintura mistura com real e o e os quadrinhos mas muito bem muito bem integrado e aqui dentro aqui mais para baixo a gente tem a arte interna é um traço muito mais muito mais simples em branco e preto eu acho que ele foge um pouco ele simplifica mais do que a gente tem 20 century boys e vai para essa cultura do meme como vocês podem ver no no rosto dos personagens dá um ar mais cômico deixa os personagens com uma anatomia mais mais livre também foi eu achei bem interessante quando eu tava lendo sobre o projeto hq vai ter 140 páginas ele vai se financiar até o dia 30 do quarto então tá tá terminando com meta flex mesmo não atingindo na verdade já atingiu mas mesmo se não atingisse ele ia ser enviado para todos os todo mundo que contribuísse a partir de 15 reais vocês conseguem o pdf mas a partir de 35 para quem é de curitiba sem sem paga frete e a partir de 35 mais 5 o que é bem pouquinho 40 reais uma revista de 140 páginas nessa pegada meio humor meio gor com memes e e mangás o projeto para ser entregue em julho de 2021 seguida a gente vai para a trajetória da casa das ideias no brasil do guilherme esfredo melhorando o guilherme ele é um dos maiores colecionadores da marvel e ele decidiu fazer um livro sobre a marvel no brasil aqui ele vai contar a história que vai desde a ebal até a panini com um livro de 500 páginas olha só o tamanhão dele vão ter 32 páginas dessas 500 vão ser coloridas no formato a 5 e o prefácio assinado pelo alexandre calari do site pipoc nanquim o financiamento ele vai até o dia primeiro de maio e a partir de 10 reais vocês ganham já o pdf da publicação e a partir de 70 com o frete já incluso é vocês quem quem financiar recebe a o livro eu ia falar revista mas o livro sobre a marvel no brasil a entrega prevista é para maio de 2021 agora vamos para um quadrinho pós-mortem 3 do pedro ferreira esse aqui é o terceiro volume de uma trilogia então já tá encerrando a história de um necromã do necromante aram que partiu em busca de sua família nesse projeto é interessante porque ele traz não só o primeiro o terceiro volume né tá tá participando mas o o volume 1 e 2 então para quem não tem os outros dá para comprar os três separados juntos com junto no box né a partir de 80 reais vocês recebem no box com 10 reais de de frete e aquele apresenta um traço é bastante bastante simples mas a proposta de roteiro ela chama bastante atenção na verdade me chamou eu gostei muito mais pela pelo roteiro né pela proposta de roteiro do que pela arte e é inspirada no mangá mas num tanto na narrativa quanto no desenho mesmo ele é mais simplificado aqui mais para baixo é possível pegar né clicar e baixar as edições 1 e 2 vocês quiserem testar e descobrir um pouco sobre a história do pós-mortem mas o volume 1 tem 64 páginas o 2 64 páginas e o terceiro 96 páginas terminando num volume ainda maior como eu disse o projeto ele tá 80 reais mais 10 de frete mas é possível pegar com com esquetes com comissões sem sem elas nas mais variadas formas é para ser entregue até maio de 2021 quer dizer já vai ser entregue agora nesse mês e o projeto até dia 2 de maio para ser financiado agora a gente vai para uma maiores de 18 anos é o cornucópia na segunda edição do brão o brão não dispensa comentários ele é um artista reconhecido tanto no brasil quanto fora do brasil a arte dele é uma arte realista que é completamente imersiva nos leva para os cenários que ele que ele nos apresenta mas esses cenários as ambientações né suas histórias elas são muito calcadas no erotismo são histórias eróticas cornucópia ele foi lançado em 2017 foi super sucesso e já foi esgotado por isso essa segunda edição numa numa revista com mais com mais com mais luxo né ele tá tentando trazer uma proposta com mais luxo a revista de cornucópia ela tem o formato europeu então aquele álbum maior do que a gente está acostumado normalmente e o que diferencia nas histórias que a gente está mais acostumado é que o cornucópia ele é quase um um sketchbook que tem uma narrativa ainda que essa narrativa seja muda e move o leitor através das páginas numa história no enredo completamente absurdo no sado masoquismo aqui tem um pouco mais mas da arte mas não posso ficar muito nela porque senão o o youtube é capaz de bloquear o vídeo e a gente não não quer que bloqueia que a história né esse vídeo chegue para mais pessoas para para financiar para as pessoas conhecerem todas essas obras que eu tô mostrando do do catarse olha só como vai ficar o livro bem bem bacana a revista vai ter 68 páginas até o dia 3 de maio possível financiar isso tudo a partir de 50 reais com frete incluso no 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 financiamento né quando quando você fizer o financiamento a entrega prevista para julho de 2021 ele inclusive como ele conhece internacionalmente ele colocou o frete internacional e aí é 50 reais para ser adicionado após a escolha de recompensa ou seja quem mora fora do do brasil acaba pagando o dobro do preço e que é completamente compreensível o quanto é difícil enviar para fora do brasil depois do cornucópia a gente vai para a nuvem do senhor para uma nuvem no senhor oliveira do felipe william gruber ou seja se a gente tava no erótico a gente vai agora por uma pegada mais de humor mais até infantil sobre um velho ranzinza que vive no no final da rua e a história dele vai ser vista através dos olhos de uma garotinha chamada joana o traço completamente cartoon é muito legal me lembrou muito o irmão do jorel né algumas a parte aqui da joana especialmente e a revista vai ter 63 páginas históricas com 17 páginas de extra e o miolo vai ser impresso num num coche fosco a revista pode ser conseguida pode ser financiada apoiada até o dia 4 de maio a partir de 25 reais não esquece que está esgotado essa era só os primeiros os primeiros 30 primeiras pessoas a partir de 15 reais um pdf e a a partir de 35 reais é possível receber o livro mais 8 reais ou seja 43 reais recebe o livro mas pdf mais wallpaper tudo isso tem 43 reais pela pela revista depois desse vamos para o internação para uma área mais internacional né também para mais de 18 anos a jb braga comunicação nessa editora tá trazendo o primeiro volume de postal é uma série que foi publicada originalmente nos estados unidos pelo topical em 27 volumes entre 2015 2018 e agora a jb braga tá trazendo em provavelmente quatro edições essa primeira ela é maior ela é o dobro de páginas dos tps norte-americanos né reúne as oito primeiras primeiras edições e vai contar a história de um carinha com síndrome de asperger que precisa investigar um assassinato estranho que ocorre numa cidade que tá completamente fora do mapa porque ela é habitada por criminosos do pior tipo de calibre né os mais violentos possíveis formato americano 240 páginas coloridas tem alguns extras e o roteiro do morte met hawkins com brian de manhill e a arte do isaac godehart como eu disse ela tem são as oito primeiras edições com vários extras e provavelmente em quatro edições se encerra a revista pode ser apoiada até dia 5 de maio a partir de 59 reais mais seis de frete seis é bem baratinho para frete ou seja com 65 reais vocês conseguem esse primeiro volume de postal aqui a ideia é que seja a entrega prevista seja até maio de 2021 em seguida a gente vai mais uma vez para uma revista mais infantil cansei de ser monstro de guilherme do guilherme de souza esse cansei de ser monstro na verdade ele não é só do guilherme ele vai mostrar a história do que acontece quando o monstro câncer de ser monstro ele junta uma dupla que quem acompanha nessa cena do quadrinho nacional conhece bastante o guilherme de souza ele é da série da última bailarina do leo do fifo e a junto dele tá taís leal que tem essa arte super bonitinha acho que não dá para falar que é outra coisa além de super bonitinha lúdica eu não sei definir exatamente se ela é o desenho é meio que em guache mas eu achei muito legal a taís araújo ela é conhecida por olhos do mundo uma revista né um quadrinho que ela que ela fez essa história lembra um pouco né vai pegar ou vai se inspirar um pouco né monstros s.a. mas vai ter um direcionamento completamente diferente com a amizade entre esses dois personagens a revista pode ser apoiada até o dia 7 de maio e a partir de 35 reais com frete grátis né frete gratuito e vem mais esse postal super bonitinho vocês podem levar para casa cansei de ser monstro e cansei de ser monstro que tem uma arte super legal vamos para primeiras histórias na verdade essa revista carol rosset isso essa revista carol rosset fez ela completa também ela me conquistou pela arte a revista primeiras histórias na verdade ela começou em 2017 ela conta aqui no projeto com vento norte sobre um carinha que ele tá à beira da morte né começa com a morte de um personagem e se desenvolve a partir das consequências dessa perda mas a autora ela começou a criar um mundo tão grande de personagens antagonistas de outros de personagens que iriam compor esse universo que às vezes nem se nem cruzavam com o protagonista que no fim ela criou várias e várias histórias a revista ela vai reunir no fim três histórias são histórias com personagens distintos em momentos diferentes do tempo mas que de certa forma eles acabam se interligando né são histórias de cotidiano sobre perdas perdas sobre a vida né sobre o dia a dia de cada de cada um de nós a gente provavelmente deve deve se reconhecer olha a arte dela num traço bem minimalista que ainda é assim é super é bem bastante expressivo gostei bastante desse ar traço mas a parte colorizada que lembra não sei se uma um lápis de cor quando a gente pinta com lápis de cor depois passa o dedo e espalha e dá aquela aquela granulidade aquela textura ou se é giz pastel que ela utilizou mas ficou muito muito bacana a mesma revista vai ter 88 páginas até o dia 20 de maio pode ser feito o apoio e a partir de 40 reais com frete de com frete grátis a revista vai ser enviada em entrega prevista para julho de 2021 vem a um marcador de páginas junto e agora já caminhando para o final ligeiro amargor uma história do chá da editora editora script a editora script é uma editora que todos os seus projetos começa no catars para depois ir para para amazon ou para outras comic shops que ela também faz faz parceria mas comprando aqui pelo catar geralmente tem um preço mais acessível é interessante que a script eu venho acompanhando desde o ano passado eu não sei se eu desde 2019 tá meio confuso mas eu já acompanho faz um tempo e ela já tinha duas linhas principalmente linhas principais editoriais uma que envolvia quadrinhos com questões mais sociais sejam feministas sejam questões étnicas sejam questões de gênero e outra que explorava o universo criado pelo lovecraft a partir de 2021 entrou no novo momento trazendo revistas de diversas nacionalidades uma delas essa ligeira amargor que também se diferencia do que a gente está normalmente acostumado porque ela não é latina americana ela não é europeia ela não é asiática ela não é americana nem brasileira ela é do continente africano na verdade aqui a gente junta é uma história justamente falando sobre a história do chá né é uma narrativa falando sobre a história do chama uma gráfica novel que junto o roteiro do elanin e do jain com os desenhos do kof roger nigessan e esses esses três autores eles são autores que vem da costa do martim de madagascar ou seja de partes diferentes desse continente enorme que é o continente africano foi publicado originalmente em francês e agora editor script está trazendo o traço do desse autor ligação ele é bastante ele eu achei ele bonito na na verdade na capa ele é mais detalhado normalmente pelas pelas imagens aquele se ele se detém muito no foco da revista que são a história do chá então aqui a gente vê toda a produção do chá né como que o chá ele é tomado como que o chá é servido com muito detalhamento em compensação o traço dos personagens é um traço mais simplificado isso eu tô falando sem depreciar a arte eu gostei bastante esse a esse traço mais simplificado dos personagens ele não deixa de ser bastante expressivo mas mantém o foco no no objeto de estudo da revista que são que é a trajetória do chá nos diferentes em diferentes diferentes momentos em diferentes lugares bem a revista ela vai ter tamanho 16 por 23 colorida 80 páginas e o projeto pode ser apoiado até o dia 1º de maio com financiamento a partir de 49 reais 9 reais o frete ou seja 58 reais para levar essa revista para ser para receber em casa a revista com uma entrega prevista para maio de dois mil e 21 continuando na script a gente vai para anilato ok o que diz que é uma revista que inspirou uma série para dar da netflix que infelizmente a série foi cancelada por aqueles problemas que eles dizem que é a questão da da convite mas provavelmente é para cortar cortar orçamento né e disponibilizar para outro lado talvez não tenha feito muito sucesso embora seja de uma uma tenha sido uma série bastante bastante barata tanto pelos atores quanto pelas locações mas não tô falando sobre a série eu tô falando sobre a revista essa revista traz um traço bastante cartunizado lembra um pouco talvez inspirado em Tintin talvez inspirado em Popeye não sei mistura um pouco disso mas é uma pegada que do Charles Forman ele fez de forma independente fez muito sucesso nos Estados Unidos inteiro tanto aqui virou um seriado ele vai contar sobre a trajetória da personagem principal né ela descobrindo se se descobrindo na na puberdade mas com alguns poderes especiais que vai que vão ser despertados aqui a capa a capa completa enfim é uma história mais voltada para comédia inclusive esse volume ele é completa a história história tá não não tem necessidade de continuação a série que tomou caminhos diferentes e acabou deixando o final em aberto o financiamento ele vai até o dia primeiro de maio os apoios eles partem de 69 reais com frete de nove ou seja totalizando 78 reais para o Brasil o dia inteiro a entrega prevista tá aqui para abril de 2021 ela já tá atrasada acredito que agora para maio deve entrar ele vai começar a ser enviada assim que terminar provavelmente o catarse e continuando o script zine faroeste a script também tá com uma proposta de revista que traz tanto textos contos mais quanto quadrinhos reunidos né como se fosse uma antologia com temas específicos o primeiro esse aqui é sobre faroeste o primeiro foi sobre ficção científica o que chama mais atenção além desse formato de antologia e tal né tem 15 HQs e 10 contos é que a gente tem um texto inédito né do Robert Howard um conto inédito do Robert Howard que inédito aqui no Brasil e uma história do Pedro Mauro também inédita se vocês forem vendo aqui para baixo vocês vão conhecer um pouco mais sobre a revista aqui ó a horror cósmico na verdade que foi o primeiro o primeiro tema da script zine o projeto né o financiamento ele vai até o dia 8 de maio e a partir de 39 reais vocês recebem a revista com frete de nove reais ou seja totalizando 48 reais para junho de 2021 agora já fora desses projetos que estão terminando mas eu sempre gosto de falar da bonelli eu gosto da bonelli gosto das editoras que estão fazendo esses financiamentos eu queria jogar luz para ela sempre a domaio de segundo volume trazendo as edições 5 6 e 7 o roteiro do Jean-Franco Manfredi que é um dos roteiristas que eu mais gosto na atualidade pela editora saicã já comentei sobre a domaio de né o primeiro volume tem um link aqui no aqui no canal né tem um vídeo aqui no canal e agora eles trazem o segundo volume que vai até o dia 5 de junho para terminar os apoios as recompensas elas partem de 43 reais mais 16 de frete ou seja 59 reais para receber o segundo volume de Adam wilde em junho de 2021 provavelmente como entrega prevista essa aqui a capa do primeiro do primeiro do primeiro volume aí vocês vão conhecer um pouco mais sobre o projeto e tal e os bastidores de como tá sendo esse essa jornada bem é bem legal eles sempre mandam as imagens seja pelo acho que é principalmente pelo instagram mas pelo facebook também então vale a pena acompanhar a editora saicã além da editora saicã a gente tem a grafite a grafite é outra editora que todos os seus projetos começam no catarse e depois assim que terminam o projeto eles migram tanto para a plataforma própria né a loja que a grafite tem quanto para a amazon e para mercado livre aqui a gente tem só queria mostrar alguns projetos que já encerraram o salmo externo volume 2 acabou de encerrar e outros projetos já foram encerrados estão esperando para serem para serem enviados para os para os financiadores atualmente a gente tem aberto natan never volume 2 e o prisioneiro do futuro prisioneiro do futuro é o encontro do natan never com uma martin mister e outro projeto em aberto é legs weaver a editora grafite passou por um problemas bem grandes durante esse esse ano de pandemia então atrasou bastante faltou papel até o problemas de gráfica mas ela tá ela tá se acertando inclusive acho que salmo externo é um dos que ela enviou mais rápido que o projeto terminou no final de dezembro em fevereiro se não me engano o janeiro já tinha sido enviado para todo mundo tem um vídeo aqui no canal sobre o personagem eu gostei bastante ele nem é nem é da bonelli conversando com o Wagner da grafite aqui o brad baron eu já já comentei ele já foi enviado para quem financiou e conversando com o o Wagner da grafite o natan never futuro duplo que é o natan never gigante ele já foi impresso e vai ser o próximo a ser enviado depois de o natan never provavelmente entra o t tem além do t tem o samuel esterno volume 2 como disse que acabou agora recentemente então a ideia da da editora grafite é organizar as revistas que já foram terminadas né o financiamento já há algum tempo com os financiamentos atuais ao que vão tão fechando agora sempre alternando até que a agenda de de publicação seja seja organizada enfim para encerrar o vídeo a gente tem a red dragon red dragon é outra que eu gosto de falar porque ela começou no catarse ou na verdade ela não começou no catarse mas teve muita coisa sendo lançada no catarse e desde desde o início desse ano ela resolveu sair da da plataforma para vender exclusivamente na loja dela então além dessas do catálogo todo que vocês encontram na loja tem as pré-vendas que tem desconto escalonado quer dizer quanto mais vai chegando na época de lançamento menor o desconto aqui atualmente que a gente tem pré-venda é o a caim Isaac que não é bonelli os outros são bonelli despertado cutulo sangue e dos dos mortais três lilit geia no caso lilit geia são duas duas minisséries da bonelli sangue dos imortais e do espectáculo cutulo são histórias completas que vieram de títulos diferentes que a bonelli que a bonelli faz além deles tem vários outros tipo rei bárbaro que foi relançado agora porque vai vir o segundo volume é uma série da italiana sobre o conan tem lucas que eu tô esperando chegar o meu para fazer um vídeo vídeo aqui no canal comentando sobre sobre essa história é uma história mais mais de terror um pouco de policial também da Sérgio Bonelli e outros vários tem material tanto nacional quanto espanhol tem revistas inclusive da editora 85 vocês podem encontrar uma que eu queria mostrar aqui é o reflexo do o santulho do 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 joque é uma revista que foi lançada originalmente no uruguai e a red dragon trouxe para cá tem o livro na guia robert howard que é um livro sobre o robert howard que fez o solomon tem o cano o conan o rei cu e vários outros personagens enfim entre no site da red dragon entre em cada um dos produtos porque cada um deles tem todo um descritivo de como que é do que que a história quem são os roteiristas e de onde que veio que é bem é bem interessante dá para se ambientar muito ajuda bastante inclusive com artes internas dá para vocês verem um pouco da arte olha só que bacana é essa do sangue dos mortais o desenho do tomás o Bianchi com Giancarlo Marzano nos roteiros enfim esse foi o vídeo que eu queria fazer sobre o catarys os projetos que estão terminando agora no próximo mês de maio ou final desse mês de abril ainda espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assine o canal se não se não se não pede o preço no facebook me sigam no instagram no arroba o preço o galo onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o fortaleza quântica que é um podcast onde eu faço com alguns amigos meus sempre tem convidado entra no spotify ou no no corage e procura por sobre o fortaleza quântica tem vários outros episódios e todos os episódios são bastante atemporais dá para se divertir com várias discussões sobre filmes séries quadrinhos inclusive com sugestões para vocês aproveitarem além disso eu sempre falo sobre a Amazon qualquer compra no link da Amazon ajuda muito canal mas nesse caso tô falando sobre o catarys então entre no catarys conheçam a plataforma conheçam esses projetos e outros outros muitos mais que tem que eu não comentei aqui porque eu tenho que fazer uma seleção e a seleção acaba passando por gostos pessoais também enfim conheçam o catarys e ajudem essas essas pessoas a conseguirem conquistar o projeto delas vou ficando por aqui compartilhem o vídeo compartilhamento desse vídeo ajuda não só ao canal mas também a chegar essas esses projetos a outras outras pessoas a gente vê no próximo episódio a gente conversa comentários até mais e bons quadrinhos